Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este jogo chamado Nugget Royale, velho Neste joguinho aqui, como vocês podem ver, porque já começou a partida É uma batalha de centenas de frangos, centenas de galinhas Onde somente o último a cair aqui do campo, velho, sobrevive e vence a partida Venceu na partida, você vai ganhando itens e vai ficando cada vez mais forte Olha lá, tem umas comidinhas aqui na beira do campo de batalha Mas é muito arriscado pegar, porque você pode pegar e cair e morrer Então vamos ficando aqui no cantinho, vamos tentando sobreviver ao máximo E tentando crescer também, derrubando os inimigos Caraca, velho, eu estou sendo empurrado, está muito disputado Velho, que jogo engraçado Eu descobri esse jogo porque o desenvolvedor me mandou por e-mail, velho E eu estou achando ele demais, joguei um pouquinho Estou tentando ficar craque no jogo Não, 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 não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai Meu Deus, eu caí, velho, caraca Caí, fiquei em décimo primeiro lugar, hein, velho Vamos lá, só tem três sobreviventes Quem extrair vai ganhar? Eu falo que o gordão vai ganhar Está travando um pouquinho, eu falo que esse gordão vai ganhar E o gordão venceu a partida, cara Quantum Furry Caraca, velho, que cara bom Venceu a partida Bora clicar em continuar Se você gosta do canal, se você gostou desse jogo Não se esqueça de deixar aquele like É, deu uma travadinha O joguinho é meio pesado, parece que não, mas é Ganhei uma rede Bora pegar ela E vamos escolher ela clicando aqui E colocando ela Agora eu sou uma galinha com uma rede na cabeça, velho Que engraçado Olha lá, 101 pessoas na partida, mano Que joguinho lotado Por isso que trava desse jeito 2, 1 Bora pra partida Vamos ver qual galinha vai vencer Caí bem no meião Vamos de boa Eu queria pegar os milhos aqui em volta, né Só que, velho É muito arriscado pegar os milhos, cara É muito arriscado Peguei alguns, beleza Ó, do dobro pulo Apertando aqui a barra de espaço E WASD Eu controlo a minha galinha maneirona Com um velmo na cabeça Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Vamos, galinha Canão, mano Volta Caí já Meu Deus Será que eu tento pegar o milho na borda Ou deixo quieto? Por que, velho? Eu vou na borda E caio e morro E sou esmagado, velho Sou esmagado Caraca, velho Olha o tamanho desse grandão Como que ele cresce desse jeito? Vamos lá Tá travando um pouquinho Mas vamos tentar sobreviver Velho, é muita galinha Por isso que trava Meu Deus, velho Para de travar Nossa, eu caí e consegui voltar Peraí Nossa, mano Não Eu já caí Que jogo difícil O cara caiu e voltou Como assim? Quem vai ganhar a partida? Nossa, mano Quem ganhou? Esse daqui Caraca, velho Por muito pouco, hein Esse foi o vencedor E os maus Bora pra próxima partida Ah, ganhou um boné Boa demais Eu quero usar o meu boné Antes que comece a partida Aí, beleza Caraca, velho Olha que boné legal Eu sou uma galinha Que tem um boné Cara, que pena Que esse jogo trava, velho Se ele não travasse Ia ser perfeito 4, 4, 4, 3, 2, 1 Vai começar a partida Vamos lá, galanhada Vamos lá Eu tenho que descobrir Como que faz pra crescer Nesse jogo Será que eu tenho que ir Vencendo partidas Pra ficar grandão? Porque eu sou muito pequenininho Olha lá E trava demais Beleza Consegui comer bastante milho Então agora eu vou pro meio Vou ficar aqui no meio Só pulando Bem de boinha Porque eu quero sobreviver O máximo de tempo possível Pra conseguir itens E também conseguir ficar Cada vez maior Vai pulando Vai empurrando as pessoas Sempre se mantenha no meio Eu acho que pra gente crescer Ah, se eu segurar a barra de espaço Eu consigo voar Não, velho Vai cair Ah, tô pegando o jeito, cara Tem um jeito de você Impulsionar teus inimigos Ó, vou dar um pulo E vou ficar voando Olha lá Caraca Meu Deus Tá muito disputado Cai Esse gordão me derrubou Olha que gordo Que galinha gorda, mano Bom, mas eu consegui ficar Em 23º lugar E eu consegui 84 nuggets Ou seja Eu acho que eu vou ficar Um pouquinho mais gordo Na próxima partida Eu falo que o Eu ia falar que o branco Ia ganhar Mas o pretinho ganhou Cadê eu, cara? Tô perdido Não, eu não quero Eu quero O boné Boa Se eu segurar a barra de espaço E soltar Eu dou o impulso Tô pegando o jeito do jogo Aqui o ranking Tô em 12º lugar Desses 100 Bichinhos maneirões Aqui Dessas 100 galinhas Bora lá Vão cair bem No meio E agora A gente já sai Pegando os nuggets Não, 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 não Segura e dá Segura e dá Segura e dá Na cabeça deles Vão derrubando Essas galinhas Não, é melhor A gente ficar meio pulando Também Porque eu não quero Arriscar muito não Eu quero sobreviver bastante Às vezes é meio difícil Enxergar Ai, tô pegando o jeito Cara Eu cresci Olha só aí Tá, beleza Tô entendendo um pouquinho Do jogo Eu torço pro grandão Aqui, ó Esse gordo aqui Vai ganhar Essa galinha gordona Sumiu Vão lá, vão lá, vão lá Quem será que vai ganhar Venceu A branquinha Com o chapéu de aniversário Beleza Agora Eu tô entendendo o jogo Finalmente, cara Eu tenho que dar um impulso Desse jeito assim, ó Pra dar E derrubar Meus inimigos Eu vou continuar com o boné Porque esse boné é muito legal Mas, cara É muito difícil Sobreviver nesse jogo Ó, se eu pular E apertar a barra de espaço Eu fico voando Bora lá Bora pra partida Boa, 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 boa Boa, boa Concentração Cai, cadê eu? Cadê eu? Beleza Cai Agora vou dando meus impulso aqui Que eu tô querendo derrubar Não Mano Bugou de novo Eu não sei o que aconteceu Eu levei um Megadon chutaço E fui parar no meio do mapa Na última partida Vou tentar agora Caramba Que joguinho difícil Muito difícil mesmo Bora lá, bora lá Cai no meio Vamos lá Beleza Vamos tentar sempre Não Eu tô levando um chute, cara Cuidado Não, não Cuidado 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 Como assim, cara? Já Já temos um vencedor Essa galinha Cerelepa Aqui Ganhei Outro chapéu maneirão Vamos usar ele Confirmou Fechou, cara Esse chapéu aqui tem que me dar sorte E esse chapéu precisa me dar sorte Esse jogo aqui tá muito difícil Galera, não se esqueça de deixar aquele like Se você tá gostando do vídeo E Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Bora lá derrotar as galinhas gordas Cara Impulso Impulso Mas do nada eu levo chute Será que o negócio é ficar pulando? É muito difícil, cara É muito difícil Meu Deus Vai, como que esses caras crescem? Olha lá Já morri Eu não tô entendendo esse joguinho, galera Não tô Olha só Olha que galinha gorda Galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Galinha gorda Porque as outras galinhas ficam gordas Só eu que não consigo ficar gordo nesse jogo Bora lá Vai começar a partida novamente Tá muito difícil Conseguir vencer isso daqui Olha lá Vai abrir o meio Vai abrir o meio E vai ficar mais difícil ainda Meu Deus, cara Como assim, cara? Não vai morrer Galinha gorda Olha lá Mano Morreu O que que é isso, galinha? Você cai ali e não morre? Morreu Isso aí Galinha gorda vencedora Parabéns, cara Eu ainda tô tentando descobrir Como que faz pra ficar gordo nesse jogo Não sei Fique voando Fique voando galinha gorda Como que faz pra ficar gordo nesse jogo, velho? Meu Deus, cara É uma muvuca de galinha Olha isso Tudo umas galinhas gordonas Eu ainda não tô enxergando nada Meu Deus, cara Vai pulando mesmo Vai pulando mesmo, cara Olha lá Eu cresci um pouco Travou Eu cresci um pouco Mas não tá entendendo como Meu Deus, cara Eu tô sobrevivendo Eu tô sobrevivendo Não Não cai, não cai, não cai, não cai Não cai, não cai, não cai Não cai, não cai, não cai Não, mano Fiquei no lugar Décimo lugar Pelo menos no top 10 Quase que eu venci a partida Vocês viram que eu fiquei um pouquinho gordo? Mas eu não entendi como Vou jogar mais uma vez, velho Deixa eu trocar Eu quero usar o meu chapéu Chapéu maneirão Tá Eu consegui ficar um pouquinho gordo Tô em décimo nono lugar Do ranking mundial do jogo Que deve ser só o da agora, né? Bora lá Vamos tentar vencer esta partida, mano Partida doida Eu quero continuar a começar voando aqui Deixa o povo lá embaixo Beleza Agora eu caio E começo a dar chute em todo mundo Só cuidado Só cuidado Cuidado Ah, não, vai abrir Vai abrir, vai abrir no meio Não, velho Essa partida vai acabar muito rápido Galera Meu recorde nesse jogo Foi décimo lugar Realmente É muito difícil vencer A partir desse jogo aqui Eu prometo tentar Aprender a jogar ele Cara, eu sou muito ruim nesse jogo Mas ele é muito divertido E muito engraçado A única coisa que eles devem melhorar aí É essa travação Que tá travando demais Meu computador é bom Minha internet é boa E tá travando Ou seja O jogo tá travando muito É algum problema do jogo mesmo Vamos ver quem vai ganhar Venceu a mais gorda Que aquela gorda sempre ganha Mas é isso aí Vamos ver se eu ganhei algum chapéu Se eu ganhei alguma coisa Não ganhei nada Muito obrigado por assistirem Esse jogo se chama Nugget Royale Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Ganhei uma colher Haha Valeu Deixa eu ver a colher O que é essa colher? Essa colher aqui não vale nada Valeu e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto